Pessoal, eis que eu achava que tinham saído os últimos trailers da crise Mas ontem, a uma hora da manhã, saiu um trailer final completasso De um minuto e meio, com muitas cenas inéditas Muitas cenas de luta, muita batalha, muita ação Enfim, eu acredito que vocês vão gostar muito E no vídeo de hoje a gente vai assistir esse trailer, analisar e ver tudo o que ele revela Sobre o final do crossover que acontece esta terça-feira lá nos Estados Unidos, dia 14 Eu acho que a partir do dia 15 já vai estar disponível o pessoal na internet Então vamos assistir, vamos analisar, vamos criar mais teorias E é isso aí, sem mais longas vamos ao vídeo Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luz, Celare que fala E antes de qualquer coisa, vamos assistir o trailer? Vamos lá então, ó, tô falando de vocês, vocês vão gostar, hein? E agora, vamos lá Para o último fight Quem am I fighting? A being que stands against all there ever was or will be The Apocalypse itself The Anti-Monitor É hora de se fazer o teu amigo We defeat the Anti-Monitor We find a way to get all the people we lost back All life ends Only I am in Italy We'll see about that If we're gonna go down We go down fighting Let's do this Is this what all the crossovers are like? Not exactly Então já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito Porque eu quero falar logo disso, vamos lá O trailer começa com uma parte que já apareceu no teaser de Arrow Que saiu ontem Eu já soltei um vídeo ontem falando desse teaser Então não vou aprofundar aqui falando tudo o que aconteceu Se você quiser assistir, ver tudo o que ele revela Vou deixar o vídeo aqui nos cards E aí depois de passar dessa parte O Oliver pergunta pro Jim Corrigan contra quem ele vai lutar E aí o Jim Corrigan diz que vai lutar contra o próprio Apocalipse O cara que é contra tudo o que já foi e tudo o que já é e tudo o que será Contra a vida, né? Enfim, o Anti-Monitor E aí nós temos alguns frames do Oliver já vestido de espectro Coisa que a gente não tinha visto ainda, né? Só naquele post Tem ele lá do lado do Anti-Monitor, né? Enquanto tá falando sobre aquele lá assim Oh, só olhando e tal Aí depois ele com o Jim Corrigan lá em Lian Yu Então esse mês que passou pros heróis lá no ponto de fuga Ele deve ter passado em Lian Yu com o Jim Corrigan Pra poder se transformar no espectro, né? Desenvolver as habilidades Fazer a passagem de mandato Aparece ele com aquela capa verde, né? Que ele caiu muito bem, diga-se de passagem E aí tem essa imagem de vários demônios das sombras Invadindo a cidade Eu acredito que aquilo vai ser Depois da luta que teremos No início dos tempos Dos heróis Contra o exército dos demônios das sombras também E aí o mundo vai voltar Os heróis vão vestir lá Só que aí O Anti-Monitor vai tentar tomar de novo E a gente vê mais cenas dessa batalha no final, né? Mas vamos focar mais aqui no começo E aí o Jim Corrigan diz pro Oliver Que tá na hora dele ir lá buscar os amigos dele E aí aparece os Paragons lá no ponto de fuga E o Oliver chegando lá, né? Todo quarto de atividade O Oliver tá todo metido agora Espera aí, você vai ficar assim, ó Eu não preciso disso Esse negócio de lutar não é pra mim E isso ali vai acontecer Depois que o Barry Encontrar com ele Na Speed Force também Eu explico como isso vai acontecer No vídeo que saiu dos outros teasers De Flash e de Arrow Que eu já deixei aqui nos cards Mas enfim O Barry vai ficar tentando Até que ele vai conseguir entrar na Speed Force Vai encontrar o Oliver lá O Oliver vai contar sobre o Anti-Monitor e tal A Barry vai voltar lá pro ponto de fuga Vai encontrar com os heróis E aí logo em seguida Chega o Oliver E vai contar tudo E aí eles vão ter que ir lá pro início dos tempos Pra ter aquela luta lá com o Anti-Monitor E aí ainda no ponto de fuga A Supergirl diz Que pra deter o Anti-Monitor Eles precisam trazer de volta Os que morreram E esse vai ser o objetivo Daquela batalha no início dos tempos Entendeu? E aí aparece uma cena Do Anti-Monitor Ao lado do Oliver lá Os dois estão olhando pro mesmo lugar Talvez os dois estejam observando A batalha que tá acontecendo ali E o Anti-Monitor Diz que toda a vida termina E que só ele é eterno E o Oliver pega e diz então Veremos E aí aparece uma cena dos heróis na cidade E a Sarah dizendo que Se nós vamos cair A gente vai cair lutando Entendeu? E aí tem uma parte Que é muito curiosa Porque aparece a Supergirl Numa selva lutando Com um cara que também voa Mas que não tá com traje de Superman Ele tá com a roupa normal Quem seria esse cara? Seria ele O Clark Kent de Smallville? Ela está indo lá buscar ele? Seria o Clark primo dela? Seria outro Clark? Seria o Monwell? O Monwell não voa Então não é o Monwell Enfim Enfim Faça suas apostas aqui nos comentários Aí aparece o Lex Luthor Disparando energia com a mão Contra um outro criptoniano Que tá disparando energia Com os olhos também O raio laser, né? Aquele ali é criptoniano Certeza pelo jeito que tá disparando E provavelmente não é o Clark Do reino do amanhã Porque ele dispara energia com os olhos De um jeito diferente, né? Então gente, de novo Faça suas apostas sobre Quem é esse que está Competindo ali com o Lex Luthor Poderia ser a própria cara, né? Já que ela detesta o Lex Luthor Poderia ser o Superman da Terra 38 também? Aí tem esse take aqui Do Monitor Sem Barba Que eu acredito que será Da parte do episódio Que vai contar a origem De Monitor e Anti-Monitor Porque o Monitor Sem Barba Parece ser mais jovem, né? Então pode ser algo ali Contando sobre como o planeta dele acabou E como que o Anti-Monitor foi criado E aí depois tem essa imagem aqui Mostrando os heróis Mas protegendo ali quatro barris Eles estão interfilados de volta Protegendo os barris dos demônios Das sombras Então ali dentro deve ter Alguma coisa importante Pra acabar com o Anti-Monitor Entendeu? Ou algo que o Anti-Monitor Possa usar pra acabar Com o multiverso que foi restaurado Ou eles só se interfilaram ali Pra se proteger mesmo E o barril tá lá por acaso Não sei Faça suas apostas aqui também Aí tem essa parte Lá da terceira temporada De Arrow Que a Sarah está morta, né? Quando a tia matou ela lá E aí eles tiveram que ressuscitar a Sarah Ela voltou Aí depois você vai trazer a alma dela Enfim, vocês sabem toda a história Mas a partir daí, cara Começam a mostrar algumas coisas Nesse trailer Que são do tempo passado Entendeu? Vocês vão observar Que aí quando eu terminar De falar de tudo que apareceu Eu vou contar o que pode ser isso Aí aparece o Barry também Caindo no que parece ser Aquelas mesas de necrotério No chão, assim E aí essa imagem dos Pargons Lutando de novo Só que dessa vez Lá no início dos tempos Que vai ser a primeira batalha Desse final do crossover Aí tem algumas cenas da batalha Só que na cidade agora, né? A gente vê o Jiggle de volta Atirando também Vê o Superman e a Supergirl Voando, soltando a Harry Lasers Barry segurando alguma coisa Com a corda ali E o Mickey Rory atirando Ray Palmer, Supergirl E aí tem essa parte curiosa Do Barry parado Com a roupa normal Ele não tá com traje, né? Tá com um casaco Com a camisa ali por baixo E aí aparece um demônio das sombras E ele vira Outra coisa que pode ser Viagem no tempo também Aí teve essa parte De um demônio das sombras Entrando em um quarto Que parece ser um quarto de criança ali Que vai ser importante Por causa de outra parte Que apareceu Que foi essa da Sarah Vecida de canário negro Entrando nesse mesmo quarto O que pode ser Outro elemento De viagem no tempo também E aí aparece o René Perguntando se todos Os crossovers são daquele jeito E aí aparece um monte de cenas De batalha Que eu vou falar sobre elas E no fim A Sarah diz É, não exatamente Ela quis dizer Que geralmente dá uma merda Grande De mais que nada comparado Ao que tá acontecendo ali agora E aí nessas cenas que aparecem Aparece o Oliver Com a aparência dele de agora Mas com o traje antigo E atirando aquela flecha Que ele atirou no crossover passado Pra destruir o livro do destino Então será que eles vão viajar no tempo Pra poder mudar alguma coisa Que aconteceu ali Ou que aconteceu nos outros lugares também E isso vai fazer parte do plano deles Pra deter o antimonitor? Enfim É depois desse Eu quero que você se prepare Pra aparecer um frame Que vai te deixar tenso Você deve ter visto ele já O Barry deve ter ficado assim Que é o Barry Na hora do sacrifício Que ele viu lá no episódio 2 Na hora da morte dele Ele tá no mesmo lugar Que eu acredito Que seja a força de aceleração Correndo Pro corpo ser desintegrado Então Será que é aí Que ele vai desaparecer? Vai ter o sacrifício? E aí será que isso tá ligado Com o que o Oliver vai fazer também? Será que ele vai fazer A mesma coisa que ele fez No passado Nesse Pra tentar salvar a vida do Flash? Porque no outro O Barry ia morrer desintegrado também Correndo em volta da Terra Não sei cara Faça suas teorias aqui Como será que o Barry vai se salvar? Já que o sacrifício do Flash Da Terra 90 Não salvou ele Entendeu? Não era daquele jeito Que ele ia morrer A morte ainda vai acontecer Ou não Talvez ele dê um jeito de impedir Mano eu quero muito ver isso agora A gente já criou tanta teoria Sobre como o Flash vai morrer Agora eu só quero ver Entendeu? Só mostra Será que vai ter outro canhão De antimatéria E aí vai ser igual Nos quadrinhos também? Enfim Isso vai depender muito Do plano que eles vão ter Pra poder deter o Antimonitor De uma vez por todas Porque eles vão restaurar o multiverso E aí depois vão ter que lutar Pra caramba Aí tem a Supergirl voando também Muito parecido com o que ela fez No crossover passado Que ela ia se desintegrar Mas o Oliver salvou ela também Aparece essa do Raio Negro No Star Labs E aí curioso Tem outra dos heróis Lutando contra os demônios Da sombra na cidade Olha esse frame cara Todos aqui Indo contra o exército inteiro Barry já tá lá na frente Supergirl Superman lá em cima E pra mim tá muito óbvio Que esses heróis Não vão dar conta A gente já viu no primeiro episódio Que não tem como dar conta Entendeu? Ainda mais se agora Tem o Antimonitor lá Que o Antimonitor dá um soco no chão Vai dar uma explosão E todos voam Então aqueles heróis que estão ali Não vão dar conta Mas não são todos os heróis Que estão ali Entendeu? O Raio Negro não tá lá A Nevasca não tá lá O Sisko não tá lá E muitos de outras terras Não estão lá também E aí acaba o trailer né Mas cara Eu vou dizer aqui pra você Muita coisa que vai acontecer Não foi mostrada nesse trailer ainda Ele mostra só o começo Da batalha final ali né Contra os demônios das sombras E como eu tô falando aqui Eu tenho certeza pra você Que esses heróis que estão ali Não vão dar conta E nós temos informações Do pessoal que participou Da produção da série Que revelam pra gente Que vão ter muito mais heróis Teve aquela entrevista Do Greg Bellant Que eu já mostrei pra você Aqui no outro vídeo Que ele diz que terão Três Supermans Na mesma cena Lutando E recentemente o Brandon Roof Deu uma entrevista E ele foi perguntado Sobre se terá uma chance Do Superman dele Continuar na Arrowverse E ele disse que não Que ele vai sair Que ele como Ray Palmer Vai sair de Legends também Porque o contrato dele Com a CW já foi encerrado Já terminou Entendeu E nesse crossover O Superman dele Vai voltar à vida E vai terminar a história dele De um jeito Cara Que assim Eu li Ele contou o jeito que foi Mas eu não vou contar Aqui pra você Porque senão vai estragar Sua surpresa Entendeu Mas só de ler Eu já fiquei arrepiado Com o que ele disse Então mostra que Se o Superman dele Vai voltar à vida Outros heróis que morreram Também vão voltar Entendeu E vão participar da batalha E se terão Três Supermans na mesma cena Nós já sabemos Que o do Supergirl vai voltar Brandon vai voltar Tom Ellen vai voltar também Escreve aí Pode ser que ele seja Aquele cara que a Supergirl Tá lutando na selva Pode ser que sim Mas pode ser que não Mas ele vai voltar Escreve o que eu tô falando Mano Eles tão escondendo Tudo isso da gente Entendeu A transformação do Digo Na Terra na Verde Eu acho que vai acontecer Nesse momento também Enfim Porque os caras mais poderosos Não estão ali O Oliver não está lá Talvez o Oliver Acabe morrendo na primeira batalha Pra trazer o Multiverso de volta Aí não vai ter como ele ajudar Mas nós ainda temos o Paria Que não apareceu E como eu falei pra você Lá no vídeo do Tom Ellen Acredito que ele esteja Em Smallville Se você quiser entender Essa teoria também Eu vou deixar o vídeo aqui no card E vão trazer vários outros heróis Cara Eu acredito que a Mulher Maravilha Da Linda Carter possa aparecer Nessa batalha também Enfim Algum Batman Vai ter muita coisa Que não foi mostrada nesse trailer E vai ser muito surpreendente Porque senão O Greg Berland E o Brandon Roof Não iam falar o que falaram Entendeu Não vai ser só aqueles heróis Então é isso gente Até quarta-feira pra vocês Que eu vou postar Vou começar a postar Os reviews Análises Tudo que tiver pra falar Vou começar a falar A partir de quarta Então fica ligado aqui no canal E se sair mais notícias Nesses próximos dias Eu trago aqui pra vocês Beleza Compartilha com seus amigos Pra eles verem esse trailer também Ficar sabendo dessas novas informações E fala pra todo mundo Se inscrever no canal Pra ficar ligado Entendeu Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima